Pincel! 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 Pant, eu já dei o balão! Por que você jogou o balão? Eu já dei o balão aqui não! Eita! A gente vai montar o balão que eu... olha... Codinho? Codinho! Cadê Daniel? Coda! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que tu vai fazer uma estambriada com esse queimado no sol. Cara, um lado você fica toda branca e o outro você fica toda diferenciada. Meu Deus, cara, tu tem vários produtos que não são estrangeiros. Neném tá se passando, meu Deus. 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 Obrigado.